Música Sentido que você gosta de me ver nada Eu tenho um tipo deete que eu não tenho Entendido Oh my girl 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 Eu não tenho nada Nada do que vos novos Eu sou a merda O que mais você quer ver? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu nunca tenho nada O que é isso? O que é isso?